olá meus amores tudo bem com vocês espero que sim o vídeo de hoje a gente vai ser um parte 2 aqui de aprendendo a dirigir eu vi que vocês sempre me perguntam mas você sabe dirigir não porque eu peço não me ensina a dirigir né não mozão então gente então gente eu não sou instrutor de que fala de de autoescola e eu passei a ensinar ela porque ela ensina ela ela trocou de uma coisa comigo e esqueceu se essa sou eu gente eu tenho amnésia ela fala ele faz a bola na primeira eu tô botando na segunda a falta aí eu falo pra ela vida coloca sem rádio gasolina você tá porque você acelera o carro vai muito tempo que eu não dirijo então você tá bom agora eu peguei o carro de novo para tentar né vai ser engraçado eu coloco sem rádio agora gente mas é isso gente espero que vocês deixem seu like aí se comentem aí embaixo que vocês acharam do meu volante como é que fala do meu veloso curioso não esqueci tá isso vai se inscrevendo aí se você não for inscrito chega lá eu trouxe ela aqui pra mata gente vai treinar na mata é ele me trouxe aqui como é que é Las Vegas é bem calminho não passa a polícia né porque senão eu fico nervosa gente se ele me bota para dirigir no lugar movimentado eu entro em crise se eu vejo um carro já quero andar devagar ou se não já quero sair correndo eu abri a porta do carro a porta do carro em movimento é isso então é isso um beijo continuem nos assistindo também o gato puxou o banco ela se mata pra puxar esse banco gente esse banco não vai pra frente eu sou muito pequenininha é pequenininha nada gente ela quer tapada mesmo então é agora eu sou do instrutor regra número um de como pode dirigir primeiro lugar bota o cinto segundo lugar ajeita o banco porque pessoa pequena eu não sei como mulher consegue dirigir com fala com o banco lá na frente eu gosto de botar o pão na isso assim ó assim ó eu nunca vi mano olha isso gente olha isso gente tem que ser assim ó eu vou falar a vertical aqui ó olha como ela fica não dá pra ver retinha ela fica assim ó aí o volante fica aqui ela fica assim o volante já tem que ser assim meu filho cada um direito do jeito que quer então vai lá agora eu vou desligar o som para o que a bateria tá engatado não é então a regra número um vida não tá engatado não tá né se você puxar pra tua pena assim ó ele foi até aqui no canto não tá engatado quando tá engatado não vai pro canto ó tá vendo ó aqui no meio ó gostou tindi 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 agora eu ligo o carro agora ela liga o carro ela conseguiu ligar de primeira eu boto a seta que vou pular porque que eu tô olhando para trás ela bota aqui ó tá olhando aí eu boto na marcha 1 né tá certo é se você tirar o freio de mão primeiro tá peraí piso no freio piso no freio isso pode ir pode ir vida você está dirigindo ela está dirigindo gente meu deus segundinha foi de boa sua na nave não sou tão ruim assim com o peço vira esses pombos sai dai sai dai buzina não vira quer chamar atenção mas tem que buzinar para os pombos sair da frente não atropelo para que lado eu vou você vai reto 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 você vai chegar a ver se você não tá nem 10 por hora eu vou andar devagarzinho meu amor não tem ninguém que presta aqui não você não começa a ficar não gosta de ficar nervosa não eu achava que o las vegas ia ficar calma tá cheio de gente pra ir pra cá na rua tá não que eu vou aprender a andar com movimentos movimentos periódicos olha a lombada a lombada tá pegando o freio devagarzinho eu acelera agora isso acelera o carro não vai morrer eu tô acelerando meu filho você quer se acelera o que é eu tô fingindo só velozes curiosos não é assim na cabana toca eu vou pra onde é tu vida você vai subir aqui ó eu vou subir morro pete aí ai meu pai do céu ninguém pra casa você vai parar então para ali ó dá certo embreagem até quando você vai mudar minha vida ela nem percebeu troquei demais pra ela gente pisa na embreagem é pra onde que eu vou? é eu tô indo vai acelera acelera vai vai embora isso mozão ok pra lá desce pra lá ai vida você é maluco vai vida vai calma morrer pode ir pra lá? pode vai girar pra cá vamos dar uma voltinha no quarteirão olha gente ela tá dirigindo eita acho que é fredo olha a lombada oi acho que é fredo ó eu acho que quando eu começar a dirigir mesmo que eu fui pra aula de escola eu vou ter como é que fala torcicólogo eu não sei como consegue dirigir ai porém que ela dá um alto freado gente eu tenho medo é porque eu tenho medo gente vai filha acelera esse carro calma meu filho oxe agora você pode acelerar vai aqui deixa eu vencido só vai acelera terceira terceira vai terceira isso acelera agora freia devagarzinho freia a lombada a lombada ó bicho tá nervoso mandei acelerar e fiquei nervoso é porque ela chegou quarenta por hora dá até medo né pode trocar de marcha joga segunda olha ai gente eita porra ah buraco eita ai meu carro pra onde eu vou pra cá vida freia 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 vai vira vira jogazinho vai vira ai meu senhor a gente tem poder ai senhor jesus ai meu deus pra qual a marcha tá certo tá certo vida é pra cá direto é direto e ai você ta vindo caminho aqui ai tem um ônibus de vila ai vida não não eu não consigo ir vida eu não consigo ir vida eu tô tentando nervosa eu vou parar pera ai não o carro vai morrer o carro vai morrer eu vou parar aqui pera ai pisa embreagem pisa embreagem no freio calma calma não aparece polícia gente olha o que ela faz gente pra quem sabe dirigir pra quem sabe dirigir sabe que ela não pode fazer isso né tá eu vou tentar é é tem carro vindo calma e olha velas furiosas viva 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 que é velas furiosas e ela fica aqui na identificativa eu quero pra gente também bota no um tá certo ok bota o pé no freio né pra não o carro ir pra trás é isso o que eu faço agora ai isso conforme você solta a embreagem você acelera ela conseguiu gente vinte minutos depois mas conseguiu ai ela diz ela que ia pegar aquele toretto que tava recorrendo tá me empolguei nem muito pare até quando você vai mudar minha vida presta atenção que ta fazendo primeiro a fazer merda ai ó vai morrer de novo não presta atenção cara com você ta de segunda cantando igual louca tem que presta atenção primeiro pra depois da brincadeira e a gente falou é claro eu quero sair daqui agora eu quero descida pra trás e agora que eu faço moço viva aqui ela aqui moço é aqui moço que você tem que dar aula rapaz aonde você vai tava tão feliz porque o carro tinha e uma coisa e uma coisa não é e uma coisa não é e uma coisa não é coleguinha coiso tu não quer ir meu bem ai começa a fazer voo não quer ir meu mãe olha que ela faz direitinho tudo direitinho ai começa a fazer merda e brincadeira você não vai fazer isso direito está certo? Tá certo? Não vou sair dessa aqui não. Vai. Vá, acelera, acelera. Por que que o carro tá morrendo? Mas eu não fiz nada. Tá o carro, não sou eu agora não. Acelera o carro. Calma aí. Acelera e tira o pé na embreagem. Vai, tira o pé na embreagem. Vai, tira o pé na embreagem. Mas acelera, não parece... Por que aí, meu filho? Oxe! Pode me irritar. Tu não me irrita não, meu. Não vai, sai, não vou falar nada. Ó, vou te enganar mesmo. Cala a boca. Por que que eu vejo que o carro veio? Tá vendo? Tá vendo quando você cala a boca fica tudo certo? Uhum, tô vendo. Acho que eu botei na embreagem. Eu gatei errado. Nossa senhora. É por isso que não possui estrutura de autoescola. Vai dar uma porrada. Vai cair fora daqui do carro. Vai, tchau. Tá reprovado. Na auto-confiança. Tá vendo, gente? Ela tá correndo. Tá estourando o câmbio do carro. Tá de segunda. Correndo igual louco. Tá de quarenta por hora. Entrar aqui ou não? Não, vai embora. Vai dar mal no quarteirão ainda. Aí, ó. Tá brincando com o carro. Juntando pra aí, jogando pra cá. Ô, filho. Você não acha que tá certo essa aqui embreagem? Não. Tá igual tá onde? Agora é pra ver na segunda. Tá devagarzinho. Aí você corte. Vai pra lá ou pra cá? Vai no final. No final da rua você vai. Só tem que levar ela pra andar assim, ó. Só me mata. Aí tem perigo de matar ninguém. O bom é se ela matar alguém ou tropele alguém. Por causa do nome dela mesmo. Ela tá dirigindo. Então, não tem culpa de nada, né? Tem culpa de alguma coisa? Não tem culpa de nada. Como você viu o carro que fazia? Aí o carro tá pedindo marcha, sabia? Você não explica? Cala que explicou. Cala que eu expliquei várias vezes, gente. Não, não tem explicado nada. Se vocês viram o vídeo, gente, não falei, eu nem ensinei ela já. Deu pra acelerar o carro, o carro foi aí. Ô, o carro pediu marcha. Quer explicar de novo? Acelera o carro, você vê? Acelera, ó. Não, agora pode ir. Tá muito apagarzinho. Agora... Agora que é descido aqui pra correr? Eu poderia ser correndo numa descida. Eu tô assim. Não, desce a subida correndo. Desce a subida correndo Olha isso Olha como é que ele quer que eu passe Gente, aí ele tá brincando com a minha situação A pessoa já não sabe dirigir Ele me quer que eu passe num corredor Que bate, bate Como é que é aquele corredor que a gente apanha Olha, meu pai Calma, calma que você consegue Você é muito boa Lá em cima Lá em cima é a favela do Onde que ela tá morando, morava X Luiz Vianas, eu lembrei Sítio dos Vianas Mas eu não moro lá não, gente Eu moro aqui nos condomínios Falei boa agora, hein Acho que agora vai Aí, gente, ela tá mostrando como ela dirige, né Como é que eu faço esse negócio parar? Que vida Ele tá daqui Quando ele voltar, o olho para Aí eu vou dar uma volta com o aquarteirão Como eu dirijo Só pra ela sentir o drama Cara, eu, você e eu Cada um são diferentes Eu não fiz autoescola que nem você Eu e você Eu tô aprendendo com você falando na minha cabeça Que é a pior coisa do universo É não, você viu no The Okender? Tem que estimular a pessoa Vai, mano, você quer dirigir? Você quer dirigir? Vai, acelera, essa porra! Tem que ser assim, gente E aí eu já nervosa começar a gritar comigo, mano Ô, amorzinho, você tem que acelerar devagarzinho, amor Achei, filha da puta Vamos sair depois da puta Olha a lombada, amor Ai, meu Deus Eita, porra! Gente do céu Ela passa a lombada Ela tá achando que tá passando Em cima do peru Eu deixei o carro lá atrás Não, eu deixei o motor lá atrás O carro tá aqui ainda O motor que ficou lá Motor, pneu, câmbio, a marcha A caixa de direção Olha o que é Agora vamos parar aqui, gente, ó Olha aqui? É Ela vai dar uma paradinha de leve Ó, quando você for parar Para o abertório Olha, embreagem, embreagem Pisa embreagem O carro vai morrer Embreagem e freio Isso Tira a marcha Isso A marcha Meutro Isso Isso Vai tirar o carro Pronto Agora eu diria o carro Pronto Ok Você foi reprovar na sua aula Ai, tá falando, gente Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês Eu não sei se você O marido de vocês Ensinam assim Do jeito que o meu Ensina Sabe Que é aquele momento Que tu fica nervosa Já no momento Você tá nervosa E ele consegue te deixar Mais nervosa ainda Entendeu? Então, cara Meu marido não serve Pra ensinar ninguém Pronto Acabou Já falei O que eu tinha pra falar Mas, digamos assim Eu aprendendo sozinha Praticamente aqui Eu tô aprendendo na raça sozinha Porque ele não quer me ensinar direito Ô vida Eu tô ensinando você Dê Conta a mesma coisa O pai Se eu peguei o carro Mais três vezes no máximo Então, menina Mas, três vezes que você pega o carro Você aprende Você tem doze aulas na autoescola Só mais nada São doze aulas E te garanto que ele deve ter paciência Então, doze horas Você erra Ele não vai gritar com você Porque se ele gritar com você Ele apanha Doze aulas Com uma hora a cada aula Só mais nada Ele só fala assim Senhora, está errado Senhora, está fazendo errado Só isso que o homem vai falar Ah, o que eu falo? Senhora, você está errada Senhora, você está errada Senhora, você está errada Senhora, você está errada Você quer que eu faça? Saco Olha isso, gente Você viu o meu estresse Por que que tu não dirige, mãe? Está explicado, ó Expliquei para vocês Então, é isso aí Por que que eu não dirijo? Agora, gente Agora eu vou dar uma volta No quarteirão Eu dirigindo Ela vai que Dá uma gravadinha de leve Vou trocar de lugar com ela, sabe? Vamos trocar de lugar Vamos trocar de lugar assim Vamos trocar de lugar assim Calma aí, gente Segura aí, vida Saia do carro Saia desse carro agora Arruma meu banco, pelo amor de Deus Eu não Olha, ele sai perdendo as coisas ainda, ó Vê esse no Brasil? Olha isso, gente, ó Ó, eu falo com ela, sabe uma coisa? Que ela fica bolada comigo Que ela não consegue nem a pau Ela se mata fazer isso Eu vou encostar aqui rapidinho Para você mostrar a vocês Encostei o carro Ela sai com o carro Ela se mata para sair com o carro Uma parada obrigatória de morro Ela não vai ser provada de primeira Entendeu? Porque ela não consegue ser O carro não rei na rede Mas não morro subindo Ó Eu vou tirar o meu pé da coisa Ó, ó Sem acelerar o carro Olha isso, ó Sem acelerar o carro Ó, o carro está andando sozinho Está engatado Ó, agora eu vou acelerar o carro, ó Ó O carro não morre Ela consegue fazer o carro morrer, gente Assim, concordo Se você for a embreagem rápido O carro vai morrer um pouco Só que é muito simples de dirigir, gente Eu falo, moça Eu não tenho que ensinar Ela sabe como? Ela tem que estar peladinha aqui, ó De noite, assim Sentadinha no meu colo Aí eu ensino ela O que você acha, amor? Eu vou nem te responder Vou nem responder ele Porque eu já estou estressada Por que você está estressada? Porque sim Porque eu estou com fome Então bora comer uma pãozinha Vamos comer Tá Então é isso, gente Já vamos encerrar esse vídeo por aqui Que já foi longo Até demais Vocês viram aí Que eu sou um desastre no volante Eu sei, é verdade Vai lá aprender É verdade Mas é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Não deixe de deixar seu like Seu comentário Se inscreva no canal Chama os amigos Para se inscrever no canal também Chama todo mundo Porque aqui é o canal da bagunça Aqui tem putaria Tem família Tem de tudo E agora vamos cantar um pouco de pneu? Vamos, gente? Não Só um pouquinho só Não Não o pneu está novo Você não vai ficar gastando Perfeito Trouxe É porque meu carro, gente É um ponto zero Se fosse um ponto seis Um ponto oito Eu cantava pneu Mas eu consigo cantar pneu Ela consegue cantar pneu Só mais uma coisa Eu consigo fazer Nesse carro Tem o que ela consegue fazer, gente Que ela Olha isso, ó Eu estou falando com você Que vai usar O que ela faz Que ela Não sei Não é que ela sabe Aquela que ela tem pneu Cabo zero Não consegui Então é isso Um beijo Tchau Tchau, gente